O sacana, tome sua parada, negão, vai, rapaz. Você não já comprou, não já botou no braço, não tem devolimento, não, rapaz. Oxe, eu quero meu pique de volta, rapaz. Você sabe que no pique não faz devolimento. Você viu que eu caí na casa do policial, não foi? E eu quero meu dinheiro, só que eu vou me fuder toda hora com isso aqui. Tu caiu ali na casa de polícia? Foi. Você, eu lhe dei, aí eu falei, é emprestado. Você falou, não, é mesmo o saco, eu sei usar já, pegando, usando o botão na casa errada, voltou e se lascou. Agora, foi verdade que você já pegou um carro? Ai, eu falei pra você que vendia o carro? Foi. Mas o teu carro não? Não, porque você pegou com o relógio. Foi mentira, porra, não sei de nada, você tem quantos anos, a vez você cresce, e o relógio venda pra outro mais otário que você. Você tem rasgão. Por favor, Ciro, você é parecido do mar, não é? Esse barato é louco, não é? Foi um relógio, Ciro. Porra, eu pensei que eu tava chapado, wei. Não, porra, eu peguei na mão do pivete, até ele transporte o aqui, porra. Como é essa tecnologia, wei? Você mexe aqui, vai pra onde você quiser. Porra, é igual do Dambéz, wei, porra. Você resiste? Olha pra rádio! Eu pensei que eu tava vendo bicho, wei. Não, porra. Porra, quer dizer que o Dambéz, wei, porra. Não, não, não. Qual foi pra pegar de sua mão aí, senhor? Tô vendendo, porra. Quer quanto? Eu peguei mil contos na mão do pivete. Pra você, eu faço quinhentos. Você falou mil? Eu faço quinhentos pra você. Porra, você aceita pique, wei? Aceito. Fala aí seu pique. 32190059. Seu número? É, porra. Você é maluco? Já foi aí, passa o meu negócio pra cá. Eu não vou, é a casa de mim, papai, não. Pô, meu Deus, mano. Eu acho que isso é bom. Eu acho que é pra eu dar uma maia aqui, uuuh. Vou dar essa fupa pra minha namorada. Achei, eu tô aqui, desgraçado. Achei, bate, 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 bate. Carpeira, quem me deu foi, foi, foi de X, senhor. Quem me deu aqui, isso aqui, isso aqui é meu, desgraçado. Ele falou que era dele, meu pequinho. A bolsa é minha, achei. Isso aqui também? Ah, é da minha casa? Isso aqui. É daqui, tá, meu, que eu trezei aqui na visão. E o telefone? Achei. Ô, como vai? Deixa eu te explicar um negócio, meu. É... Esse erro aqui, quando você gira, e bate... Ih, nada, por dar bem, tá aqui, já que eles nem usam também. É...